Eos, aunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um Ladies do SoloQ! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um personagem que obrigou a Riot a criar uma mecânica para ele. É, meus amigos, o personagem foi lançado no jogo, ele teve tantos problemas ao ponto que a Riot teve que fazer uma mecânica só para esse campeão funcionar. E esse personagem é o Malzahar. Se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia e vamos contar a história desse campeão. Bom, primeiro que esse personagem foi lançado em 2010. Faz tempo pra caramba, hein, clã? O que você estava fazendo em 2010 quando o personagem foi lançado? Sério, muita gente é main Malzahar hoje, né? Sei lá, deve ter main Malzahar assistindo esse vídeo. E o personagem foi lançado lá atrás, caraca, mano. Eu fico surpreso quando eu vejo a data e quantos anos o League of Legends tem, né? Porque o League of Legends fez 10 anos em 2019, então o League of Legends já tá aí indo pros seus 13 aninhos. Quanto tempo, hein, clã? O tempo passa pra caramba. Mas enfim, voltando aqui pra história do Malzahar, esse personagem quando ele foi lançado ele tinha vários problemas de balanceamento. Ele era muito ruim, basicamente. E por que ele era muito ruim? Por causa da passiva dele. A passiva dele era sumonar um Voidling a cada 3 skills que o personagem utilizava. Então, basicamente, o personagem ficava spamando as habilidades dele, né? O E, principalmente. E aí, quando ele usava pela terceira vez, ao invés dele ganhar um buff de usar duas vezes a habilidade como a Seraphine, por exemplo, não. O personagem spawnava um desgraça no Voidling, que não fazia nada, basicamente. O Voidling, ele, antigamente, ele spawnava e ele ganhava dano conforme o tempo passava. Ele conseguia ficar forte pra caramba. Só que o problema é que ele tinha pouca vida no começo. E aí, até dar 10 segundos, que era o tempo limite do personagem ficar forte, já era, mano. O personagem, aliás, o personagem não, o Voidling já tinha morrido pros Minions, já tinha morrido pro Moço da Selva. Já era. E lembrando, né, que, tipo, o Malzahar só conseguia usar o Voidling quando ele usasse 3 habilidades. Então, o personagem tinha que spamar muito pra conseguir aparecer um Voidling. Hoje em dia, ele só aperta W e já aparece 3, né, então ajuda bastante. Mas, mesmo assim, vamos ser sinceros, né, o Voidling, antigamente, ele era ruim e hoje em dia, ele continua sendo ruim, tá? De qualquer maneira, o Moço Hardly ganhou uma habilidade muito poderosa depois que ele tomou um rework aí, né, que é essa habilidade de escudo que ele tem, conforme o tempo passa, ele gera um escudo. E esse escudo pode bloquear qualquer tipo de habilidade que atinja ele, né, como se fosse um Velda Banshee. Mas, de qualquer maneira, esse personagem só foi ganhar essa habilidade muitos anos depois, porque antigamente a passiva dele era somente o Voidling mesmo. E era muito ruim, era uma das piores passivas do League of Legends, né, não é à toa que, como eu disse, o Malzahar não era um campeão considerado muito bom pela comunidade, né. Mas, uma coisa que fazia o Malzahar ser interessante, né, era o poder que ele tinha de empurrar a rota, porque o E do Malzahar sempre foi a mesma coisa. Então, falando sobre as habilidades do personagem, a passiva dele era spawnar o Voidling, o Q dele era a habilidade que é hoje em dia, né, que gera dois portais e esses portais que causam silence no adversário. O E dele também era a mesma coisa, né, ou seja, colocava lá um veneno no Minion, se o Minion morresse passava para o próximo. E o W dele era a poça da Morgana. Então, a poça da Morgana era um pouco diferente do caso do Malzahar, tá? No caso da Morgana ela causava dano, e no caso do Malzahar também causava dano, mas era dano baseado na vida máxima do adversário. Então, era muito interessante para matar tanques, em geral, sabe, porque você tinha um personagem que iria derreter porcentagem da vida de todo mundo em área quando estivesse no late game. E isso fazia com que o Malzahar fosse o hipercarregador, que poucas pessoas veem o Malzahar sendo hipercarregador, mas ele era o hipercarregador late game, então ele era focado para o final de partida. E o combo do Malzahar era o seguinte, você usava o ult e a aposta ao mesmo tempo. Hoje em dia, quando você ulta, você já cria aquela poça no chão automaticamente. Aquela poça que fica no chão do Ultimate do Malzahar é basicamente o W antigo dele. Só que antigamente, também, o Ultimate do Malzahar era para causar dano. Então, o Malzahar, ele era um personagem que podia explorar muito builds AP e deletar qualquer personagem só jogando o Ultimate. O Ultimate do Malzahar, ele escalava 1 para 1 de AP. Então, se você tivesse 500 de AP e você ultasse, você causava uns 800 de dano base no personagem. Sério, imagina só você jogando com o Malzahar e você tá com 500 de AP, que é um número considerável, não é um número impossível de atingir. E você ulta e você já causa 800 de AP, de dano AP no adversário. Que coisa insana, né? Bom, de qualquer maneira, o Malzahar nessa época, ele ainda não era forte. Ele era considerado ruim, por quê? Porque o Malzahar, ele não causava supressão. Não existia supressão, na verdade, no League of Legends. Supressão é uma mecânica que só alguns campeões têm. Supressão funciona no Ultimate do Skarner, funciona no Malzahar, funciona no Warwick. Esses são os principais campeões que causam supressão. Sendo que tem outros personagens que também causam supressão, como por exemplo a Vaia e coisa do tipo. E por que eles criaram a supressão? Porque se você for pensar nesses três campeões que eu citei, o Malzahar, o Warwick e o Skarner, quando eles ultam, eles desabilitam suas habilidades também. Então, a gente tem um personagem que, quando ele ulta, ele se estuna. O Warwick, antigamente, ele também era considerado meme, era considerado piada. Por quê? Porque sempre que o Warwick ultasse e alguém usasse, por exemplo, o Cleanse, que é o Purificar, ele poderia sair andando, enquanto o Warwick, ele não podia sair andando. O Warwick ficava estunado, porque só uma das duas pessoas usou o Purificar. Então o Warwick era considerado meme, porque era só você ter o Purificar que você counterava o bicho. O bicho ultava você, e aí ele tava lá batendo em você, enquanto isso você saia andando e o cara ficava lá batendo no ar. E era ridículo. E a mesma coisa acontecia com o Malzahar. O Malzahar, ele começava a te ultar, e aí você usava o Purificar e você saia andando. E o Malzahar, você via o efeito do Ultimate em você, porque o dano ainda era causado. Então, era como se você estivesse andando e aquele raio fosse te seguindo, mas o Malzahar tivesse parado, e ele não pudesse se movimentar. E por isso o Malzahar foi considerado uma merda completa, porque ao contrário do Warwick que tancava, e o Skarner também, né, o Malzahar não. Então o Malzahar era um personagem, né, que era um maguinho, que morria rápido, e ele tinha uma habilidade que estunava ele no meio da teamfight. E se alguém tivesse que o Purificar, acabava o jogo pra você. E aí a Riot teve que desenvolver um esquema, um esquema não, uma habilidade, né, que funcionasse pra esses campeões funcionarem melhor. E aí eles criaram a Supressão, que é basicamente o stun que não pode ser tirado com o Purificar. A ideia do Supressão é justamente essa, tá? Muita gente olha pra Supressão e fica achando que é uma coisa muito complexa e tal, mas não, é só isso. É só uma habilidade que não pode ser removida por Purificar, porque esses personagens lá no começo dependiam dessas habilidades pra funcionar. Então se alguém pudesse counterar esses campeões só utilizando um feitiço de invocador, aí não tinha sentido eles estarem no jogo, entendeu? E esses campeões eram muito ruins nessa época. Aí, beleza, quando eles liberaram o Supressão pra funcionar, pronto, os três ficaram OP pra caramba. O Skarner teve que sofrer um rework que estragou o campeão permanentemente, né, porque antigamente o Skarner, ele era escolhido, ele era interessante. Ele não chegava a ser popular, mas ele era escolhido. E aí, depois que eles deram esse rework que fez esse Skarner virar o que ele é hoje em dia, ninguém mais quis jogar com o campeão nunca mais. Tipo, acabou o Skarner, pra sempre, sabe? E é foda, mano, porque, tipo, a gente tá falando de um campeão que é o campeão menos jogado da história do League of Legends por causa de uma mudança que a Riot fez nele e a galera não curtiu. E depois a gente teve o Warwick, né, que ficou sendo escolhido por um bom tempo, mas a Riot acabou dando um rework nele. Que foi um dos melhores, inclusive, um dos melhores reworks que a Riot deu na história dela foi o rework do Warwick, mas o personagem, ele conseguiu ser escolhido ao longo da história por causa de como ele funcionava. O Ultimate era bom, tava tudo funcionando, mas o Masohar teve um problema, porque o Masohar causava muito dano, né? Tipo, como eu falei pra vocês, ele era um personagem full AP. E aí, acontecia que você chegava na lane, você ultava alguém e esse cara já morria no nível 6. Nível 6, o cara não tinha o que fazer. Ou o cara rushava a bandana mercurial pra tentar ter uma chance ou ele morria. E quando chegava no late game, o Masohar tava melhor ainda, porque o Masohar tinha o poder de deletar o time inteiro, né? Então, se você chegasse num tanque do time adversário, jogasse a posse e o Tass já era, acabou pra aquele cara. E o combo do Masohar era muito poderoso. E era um personagem muito desbalanceado, né? Porque a passiva dele era inútil, não prestava pra nada. Embora que tinha algumas pessoas que faziam build crítico nele, porque o Voidling pegava dano de ataque básico, então você podia dar crítico e era um bagulho bem insano. Mas no geral, esse personagem foi tão quebrado que eu acho que teve a quarta ou quinta temporada, onde ele foi escolhido em praticamente 100% das partidas. Todo mundo muito temia esse campeão, porque ele era roubado, ele não precisava de habilidade. Você ultava alguém e o cara morria. Aí a Rush deu um rework nele, removendo completamente todo tipo de dano que o personagem pudesse causar, mas mantendo a supressão. Então, eles mantiveram a questão do Masohar poder bloquear um adversário, mas eles removeram todos os danos que o personagem podia causar. E por muito tempo ele continua ainda sendo muito bom, e principalmente porque ele virou um caçador nessa época, que poucas pessoas lembram dessa época, porque a Rush resolveu fazer com que o Masohar virasse um jungler, né? E nessa época o WD já spawnava os três Voidlings e era ridículo, porque ele fazia a selva muito rápido, muito tranquilo, e a partir do nível 6 ele simplesmente aparecia na rota e olhava pra você e você morria. Porque você tomava aquele stun dele, né? Que é a supressão. E isso era insano, era muito poderoso, era muito poderoso mesmo o gank do Masohar. Mas aí a Rush acabou nerfando, mudando o personagem, e hoje em dia, eu diria pra vocês que ele está balanceado. Embora que ele ainda é muito forte, é um personagem muito fácil também. Eu acho que o que define o Masohar é ele ser efetivo e fácil, tudo por causa dessa mecânica que eles botaram nele. Bom, muito obrigado por assistir mais esse Lendas do Solo Kill, muito obrigado por ser uma pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.